Música Saudações galera aí do nono ano, professores, alunos demais que estão aí nos assistindo e acompanhando essa transmissão de mais uma aula pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Magno de Ciências, estou aqui para apresentar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre essa conversa que estamos tendo aí, sobre radiações. Hoje a gente tem aí uma aplicação, chamei a aula do infravermelho a ultravioleta, a gente vai ver aí dentro dessa faixa o que dá para a gente brincar, o que dá para a gente conhecer, prolongar um pouquinho o assunto, mas também ali se ajustando e adicionando um pouquinho mais de conhecimento, se aprofundando aí um pouco nos conhecimentos das radiações que a gente vem falando aí. Se você perdeu alguma aula, você não esqueça que a gente tem essas aulas todas no repositório do Centro de Mídias, converse aí com o seu professor, a gente tem gravado essas aulas também nas diversas mídias e tudo mais, não tem por que você ficar fora dela. Então se você perdeu alguma aula, procure aí, converse com o professor, faz uma pesquisazinha, que você vai encontrar aí algumas aulas que se acrescentam a essa com as radiações. Eu queria dar as boas-vindas e também conversar com você a respeito de um ponto importante, que são as interações que a gente tem que puxar aqui, que é o ponto importante que a gente tem aqui na aula. E para fazer essas interações, eu tenho uma interação mais do que especial aqui com o professor Edjoel, que está ao meu lado e já chegou aqui para conversar diretamente com a rede. É isso aí, então também quero dar as boas-vindas a você estudante, aos responsáveis que possam estar acompanhando as aulas e claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas nossas aulas. Deixe aqui as suas contribuições aqui no chat e sempre que for contribuição dos educandos, peço a gentileza que vocês coloquem o nomezinho do educando, ou pelo menos a turma, a escola, a cidade, que sempre que dá, a gente tem aqui agora 11 mil pessoas e vai crescendo esse número, então é lógico que não dá para ler de todo mundo, mas os que dá para ler, a gente vai lendo. Quero lembrar vocês também que estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. As provas serão dia 27 e 28 de maio e até o dia 20 é necessário inscrever os alunos. Eu acredito que as provas terão provas online e ou através da escola, mas aí você entra lá no site e se informa direitinho. Logo o professor Canalho vai estar fazendo uma chamadinha aqui, tá bom? E é isso, espero que tenhamos todos uma ótima aula. Inclusive a gente aqui vai fazer uma força tarefa para dar todo o apoio aí para as Olimpíadas de Astronomia desse ano, tem também o lançamento do Foguete, que é uma coisa muito bacana, tudo que a gente puder trazer aqui que estiver dentro das nossas possibilidades, né, Edujoel? Para divulgar e tudo mais, a gente está abertamente. Até porque é um negócio que eu particularmente e o Edujoel também gostamos muito desse assunto e a gente sente assim que tem muito aluno que gosta, que tem muito gosto pela astronomia, por essas coisas de viagens espaciais, dessas tecnologias, então não tem por que a gente deixar os alunos fora da rede. Então a gente conta aí com os professores nesse apoio. Quem não conhece ainda, aguarda que a gente vai fazer várias divulgações aqui, todas dentro, é claro, das nossas possibilidades, mas vamos fazer isso amplamente, né, Edujoel? É um negócio muito bacana. Bom, a aula de hoje, que a gente vai falar do infravermelho até o ultravioleta, ela ainda envolve aquela habilidade que nós estamos conversando com você aí já há algumas aulas, é a EF09CI07, que compreende identificar e compreender o avanço tecnológico da aplicação das radiações na medicina diagnóstica, como raio-x, ultrassom, ressonância nuclear e magnética e no tratamento de doenças como a radioterapia, a cirurgia ótica a laser, o infravermelho, o ultravioleta, aí tudo a ver com a aula de hoje. Nosso objetivo hoje sintético para tocar essa aula é rever os conceitos de radiação, né, das ondas, né, eletromagnéticas e suas interações com a matéria, destacando as aplicações do infravermelho, do laser e um pouquinho do ultravioleta. A gente vai estabelecer nessa aula aqui uma linha de trabalho que você já deve estar acostumado, ela envolve formulação de hipótese, selecionar algumas informações pertinentes aí, a gente pretende e precisa de alguns conceitos pré-estabelecidos, algumas coisas já formadas, então eu repito, se você perder alguma aula aí procure no repositório, tá, para a gente poder selecionar essas informações e esses conceitos, para aí então poder ir para o ponto alto da nossa aula, que é a interação pelo chat, que a gente conta aqui com o professor Edjoel para fazer essa mediação e falar com todo mundo com a rede, alunos, professores, ouvindo, problematizando, participando de diversas formas, mas também pode cumprimentar, aí tem cumprimentos já, Edjoel? Nossa, bastante, viu? Sejam todos bem-vindos aí, o que tem Edbom? O professor do Rio Grande da Serra, deixa eu ver quem mais aqui, o Monte Morto está presente aqui, o pessoal da escola, a professora Joana de Aguirre Martins Peixoto. Muito bem, a escola, aí pulou aqui, mas era a escola Thaís alguma coisa que eu ia pegar aqui. Ó, o Ziro Barbosa, o Rio Grande da Serra, a galera está chegando aqui no Boa Tarde, geral. Pessoal de Sorocaba, chegou agora. Olha, a gente teve um probleminha no repositório, é verdade, desde manhã a gente estava com esse probleminha técnico, ainda está sendo resolvido, mas é uma questão de tempo para isso ficar à disposição. Porangaba, bacana. A gente teve bastante gente hoje participando aí pela manhã. e não diferente à tarde. A gente fica muito feliz, é o nosso momento aqui de relax, né, Edel? Tanto tempo fora da sala de aula e tal, uma saudade danada. Bom, pedindo a participação de vocês aí, a interação, Edel está aqui agitado para já conversar com vocês e tal, e a gente tocar esse nosso trabalho de hoje falando das radiações. Vamos colocar a primeira problematização aí que vem nessa sequência. A gente viu aí algumas radiações, que nada mais são do que ondas eletromagnéticas, né, que se propagam tanto no vácuo quanto na matéria, enfim. E vimos até alguns exemplos. Agora, mostra que você sabe já alguma coisinha aí. Mostra que você sabe. Algum animal pode emitir radiação? Responda para mim em um minuto, para a gente já começar essa nossa discussão. Algum animal pode emitir radiação? Algum animal pode emitir radiação? Muito bem, professor. Muitas interações aqui. Ó, tem o pessoal aqui da Escola São João... Eita, peraí que está pulando aqui. Escola São Nicolau. Sim! Vagalume. Tem um peixe eletrônico aqui também. Pessoal do Portal Peruíbe também. Sim! Escola Augusto Ribeiro de Carvalho. Ana Flávia, aluna da professora Lúcia. Sim! A professora Jaqueline colocou vagalume aí também. Gostei dessa ideia. Eu confesso a vocês que eu não tinha pensado nesse vagalume. Nem tinha pensado no vagalume, né? Você tinha pensado, Ed? Não. Não tinha pensado, não. Sim! E tem peixe elétrico aí também que falou. Ó, Vitória disse sim. Ela é Fernão, deve ser o aluno da escola. E a professora é Lúcia. Morcego, escola Silvio Seco em Jacareí. Vai, pode ser. Professora Luciane. Vamos ver. Vagalume, é uma pergunta aqui. Vamos ver. A escola estadual Tancredo Neves do Guarujá. Tem o Lian, que é aluno da professora Rosemary. Só que a Enguias ele colocou aqui. Ah, Enguias. Peixe elétrico colocou aqui também. A Raia. Isso. Acredito que sim, mas cada um de uma forma diferente. A Ana Júlia, que é aluno da professora Rosana. Bom, muito bem. Vamos ver aqui os morcegos. Aí, né, podemos discutir. Vamos ver quem mais aqui. Sim, a Raia. Lagartixa tem aqui também. Lagartixa. Lagartixa. Falando em lagartixa, deixa eu mostrar uma foto aí. Tem uma figura que está indo para você aí, que está me assistindo. Olha só. Essa figura eu vou te dar uma dica. Vou te dar um spoilerzinho, que tem dois animais aí. E essa foto foi tirada de uma maneira, é claro que, especial, né? Uma termofotografia. E aí, esses dois animais aí, você consegue desvendar a figura, mas tem que ser rápido aí para falar, porque a nossa aula, você sabe que é curta, só tem 20 minutos. Pode escrever aí no chat que está aberto, né, Joel? Isso aí. O que vocês estão vendo nessa imagem aí? O que vocês estão vendo nessa imagem aí? Você consegue falar o que é? Esperando. É animal que tem emissão aí de radiação, né? Está emitindo aí radiação. Ah, colocaram fogo aqui. Fogo? Cobra e rato colocaram aqui. Cobra e rato, olha só. A cobra, a gente diz que tem o sangue frio, né? Tem uma temperatura mais baixa. Então, ela está escurecida ali, mas na boquinha da cobra tem ali um camundongo, um ratinho, né? Que ele está ali pegando fogo o bichinho, aí você vê por aquela escala que está ali ao lado, qual é a temperatura de leitura. Então, a gente pode ler aí a temperatura do rato, do camundongo aí, que está sendo mordido, né? Aí pela cobra, que o atacou, está aí entre 26 e 27, 28 graus, né? Celsius. Já a cobra está aí caindo ali na temperatura de 20 graus até 19,6. Provavelmente deve ser a temperatura do ambiente, né? Do ambiente, é, porque ali tem algumas partes ali, né? Que estão da mesma cor que a cobra e tal. Ela mantém quase que o equilíbrio térmico com o ambiente que está ali. É um exemplo aí de radiação emitida pelos animais. A gente emite uma radiação chamada infravermelho, né? É uma onda eletromagnética invisível. Eu não posso ver apenas de uma maneira especial com um aparelho que pode captar essa luz que a gente consegue detectar. Então, tem uma maneira especial que essa foto foi tirada para poder captar a temperatura emitida pelos diferentes corpos que tem aí, no caso aí a cobra e o roedor aí. Mas a gente faz isso quase tudo diariamente. Deveríamos fazer, olha essa imagem, né? A gente deveria fazer isso, que media a nossa radiação por aquela pistola ali que é um termômetro infravermelho, né? A gente pega aí a radiação infravermelha, tem ali um... Na verdade é um sensor que tem ali e tal, que consegue captar essas ondas emitidas pelo corpo e aí para cada temperatura existe um padrão e aí a gente consegue, com o processador, ver aí qual é a temperatura que está as pessoas, né? E isso tem uma utilidade fantástica para o dia a dia. Aplicação aí da radiação infravermelho. Já começamos bem, eu acho. O que o pessoal está achando aí, Ed? Olha, o pessoal está falando, tem gente respondendo ainda aqui, tem gente que tinha colocado aqui até dragão. Dragão. É legal, é o que está vendo, a pergunta é o que está valendo. Olha, eu gostei do vagalume e gostei do peixe elétrico. Olha o pessoal de Mogi das Cruzes presente aí também. Olha, o Diego colocou aqui, lembrei agora que calor também é radiação, ele é aluno da professora Débora. Ele tinha colocado uma outra resposta grandona lá, mas não deu tempo de ler. Quem que é? O Miguel? É o Diego. Olha, o Diego. Diego, então vai para ti aí, para toda a rede agora, mais uma interação para a gente... A professora tinha colocado nós, né? Sim, sim. Nós, é verdade. Algum animal que emite radiação? Nós, né? Sim. Olha, tem mais uma pergunta aí para vocês. Em dois minutos você vai responder. Para mim, agora, qual aplicação de laser? Laser, para quem não sabe, é uma sigla, né? Que você conhece. Qual aplicação da luz coerente emitida aí por essa radiação chamada laser você conhece? Você conhece alguma? Coloca aí rapidamente para mim em dois minutinhos, mas a gente volta assim que tiver bastante interação. Então, seja rápido no gatilho. O Edjoel está aqui já coletando as informações, as respostas. Vamos lá. O Edjoel está aqui. O Edjoel está aqui. O Edjoel está aqui. E aí, professor. É só aí, professor. Muitas interações aqui. Deixa eu ver. A galera foi no Raio-X, cirurgia, depilação. Quem foi que falou isso? Foi a Jamile, que ela é da professora Elaine. Muito bem. A gente tem o Matheus, que ele é aluno da professora Neide, depilação a laser, escola Índia Vanuide. Mas e a professora Sônia Maria, o que ela escreveu? Opa, ela pediu um abração aqui. Professora Sônia Maria, está participando junto com a gente, né? Sim. Olha, a gente não esquece de você não, que isso. Está todo mundo junto aqui. Ó, tirar pedra dos rins, tirar tatuagem, cortar madeira, depilação, cautelização. Resposta dos alunos da escola Nhonho Braga, de Piraju. Piraju, muito bem. Excelente aplicação, aplicação na saúde, né? Também aí. Laser de obras e depilação. Deve ser aquele nível, né? Tem nível, tem trena. Tem trena que usa o laser. Aluna Larissa, da escola Alessandra Pesato, de Jundiaí, disse cirurgia. Aluna da professora Sara. E não especificou, porque tem várias, né? Sim. Eu vou mostrar uma para você, então. Aqui que a gente trouxe na aula, preparou para você. O olho normal, é sempre bom a gente recapitular, ó. O olho normal, ele recebe a luz, que passa ali por uma parte anterior, tem a córnea ali, depois tem a pupila, que é a entrada de luz. Essa luz, então, ganha lá a parte de dentro do olho, onde tem o cristalino, que é uma lente. Ela sofre, a luz sofre ali uma refração e vai jogar a imagem lá na retina. Aí, lá da retina, a gente tem ali as células sensíveis, né? Que são decodificadoras e vão levar essa informação através do nervo óptico para o nosso cérebro, decodificadas, né? Então, a gente precisa disso daí, tudo funciona direitinho por meio da refração. E é o que eu falei para você, a gente tem uma lente ali, na verdade, temos duas lentes naturais. É o cristalino e aquele conjunto anterior ali, que é a córnea. Agora, acontece, esbolho normal, acontece que a gente pode ter um problema muito comum, que é a miopia, em que a luz entra também ali pela córnea, atravessa ali a pupila e tal, atravessa ali o cristalino, ganha o olho, mas a imagem, ela não se forma como deveria na retina. Essa imagem que deveria ser nítida, formada na retina, ela fica um pouco antes. Conclusão, os raios têm que se prolongar um pouco mais para a formação dessa imagem lá mais para trás e a imagem fica embaçada, a pessoa não enxerga bem, né? De longe, é porque a imagem está um pouco mais para frente do ponto que ela deveria ser na retina, está um pouco mais para frente. Aí deu problema de visão. A gente tem também um outro problema de visão análogo a esse, que é exatamente o contrário. A luz entra pelo olho, atravessa ali a córnea e o cristalino, entra pela pupila e para ganhar lá a retina, também tem ali a convergência dos raios, sofreu refração, mas a imagem, onde ela deveria ficar, ela se forma com um pouco de atraso, então ela fica um pouco mais atrás do que deveria o ponto. Conclusão, a imagem que se forma na retina, ela também tem uma certa, digamos assim, imperfeição. Então eu não consigo ver nitidamente as imagens que estão próximas de mim. No entanto, quem tem esse problema aí chama hipermetropia. Se olhar uma coisa muito longe, enxerga que é uma maravilha. Dá para olhar até o infinito, dá para ver estrela e tudo, é uma beleza. Só que as coisinhas colocadas muito próximas e tal não conseguem. Como é que dá para a gente tratar isso? Aí tem uma cirurgia que chama cirurgia refrativa. Um laser, vou voltar aí um pouquinho, ele está rodando o gif, tem um laser que corta ali a córnea, ela é retirada, aí tem um laser corretor que faz tipo de uma cicatrização e conserta aquela lente anterior, está vendo ali? Abre, aí faz uma correçãozinha. A lente, é claro que isso daí precisa ser calculado, precisa ser bem preciso nos cálculos. E aí a hora que você fecha, você tem uma lente com um outro ponto focal, está vendo lá? Você corta ali, a hora que você fecha, a lente fica com um outro ponto focal. E aí a gente consegue uma formação de imagem nítida lá na retina, não é bacana? Chama cirurgia refrativa e a gente faz com aplicação de laser. Olha aí que maravilha. Já pensou você ter que cortar isso com bisturi? Difícil, hein? É difícil. Olha que avanço tecnológico essa cirurgia refrativa que eu trouxe aí para vocês, com aplicação aí do raio laser. Mas como a gente vai do infravermelho até o ultravioleta, tem mais coisas por aí pela frente. Então em um minuto você vai responder agora para mim o seguinte. Dentre as ondas eletromagnéticas conhecidas, temos a radiação solar. Esse tipo de radiação que é emitida pelo Sol, a ultravioleta que está no meio ali, pode ser prejudicial à saúde? Responde aí para mim em um minutinho, por favor. Essa radiação que vem do Sol, chamada aí ultravioleta, você já deve ter ouvido falar, ela pode ser prejudicial à saúde? Já ouviu falar alguma coisa a respeito? Ou você sabe? Responde aí para nós, nós estamos aqui esperando sua resposta, né Ed? Sempre. Responde aí para nós, nós estamos aqui esperando sua resposta, né Ed? A professora havia perguntado se o laser é mais preciso, né? Sim, é muito mais preciso, tá bom? E aqui vamos ver as interações aqui, ó. Eita, saiu correndo aqui. Pode afetar a pele. P7. Professora Vivian. Pode causar câncer. Professora D'Aula, desenvolver doenças. Professora Gislaine. Deixa eu ver se eu acho alguma de aluno, né? Se não, aqui ó, a Júlia Paula pode causar câncer de pele. Alunos da escola Justino, Jerry Faria, é isso? São José do Rio Preto escreveu envelhecimento, Ed Joel, né? Causa o envelhecimento precoce, né, da pele. Muito bem. E aí até que causa câncer de pele, problemas de visão, queimaduras. Resposta dos alunos da escola em Obraga. A gente vai precisar aprofundar um pouquinho mais a respeito desse assunto, falar sobre as radiações ionizantes, que é onde se encaixa aí a ultravioleta. A infravermelha é uma luz que eu não vejo, mas ela é não ionizante, né? O laser, ele está mais na faixa do visível, a gente pode ter laser visível e tudo mais. Agora, ultravioleta, ele já está numa faixa que eu não vejo, mas é uma radiação ionizante. Vamos ver alguns tipos de radiação ultravioleta para vocês fazerem algumas anotações aí, ó. A radiação ultravioleta, que chega à superfície da Terra, é quase que totalmente do tipo A, UVA, pois boa parte é absorvida pela atmosfera. O resto, né, da radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta em alta dosagem pode causar dano ao ser humano, sim, como vocês colocaram aí, inclusive o envelhecimento precoce da pele. Mas em baixa dosagem é até benéfico, sendo essencial, por exemplo, para a produção de vitamina D. A radiação também pode ser desse tipo classificada aí como UVB, que é parcialmente absorvida pela camada de ozônio e chega um pouquinho aqui na Terra, mas é uma fração pequena, tá bom? É responsável, é essa sim, é responsável por danos à pele, lesando as células epiteliais, algumas superficiais e algumas até mais profundas e podendo até alterar o DNA, olha que perigoso. Imagina então, opa, opa, apagou, voltou, pronto. Opa, e tem também a UVC, que é praticamente absorvida em sua totalidade pela atmosfera. Isso não quer dizer, né, Joel, que não atravessa um pouco para cá, né? Se tiver bobeira aí da gente mandando muita coisa lá para destruir a camada de ozônio, vai saber, né? E possui aplicação germicida, olha só que legal. Essa radiação aí do tipo C, né, a gente tem UVA, UVB e UVC. Essa C tem aplicação médica de germicida e olha que bacana, eu estou trazendo aqui para você, ó. Pesquisas com o seu uso indicam que pode inativar alguns vírus e modificar o seu material genético. Olha que bacana, não é uma aplicação legal, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Adivinha, a aula acabou. Quase que eu acabei com a aula aqui desligando tudo aqui no estudo. Agora ela está acabando oficialmente mesmo. Vamos só retomar alguns pontos principais que eu quero discutir com você, ó. Infravermelho, como eu falei para você, é uma radiação que a gente não vê. Ela está antes da minha visão. Eu vejo do vermelho até ultravioleta. Agora, chegando ali no limite do ultravioleta. O ultravioleta eu não vejo, não. Esse ultravioleta que está aí à direita, ali é radiação ionizante, tá bom? Eu vou ficando por aqui. O Edjoel vai falar um pouquinho mais com vocês. O que você quer falar aí, Ed? Primeiro mandar um abraço aqui para o pessoal da Escola Estadual José Fernandes de Rio Claro. E um abraço estendido a todos que estão aqui no chat, né? E quero dizer também que não se esqueça lá da OBA, vai ver direitinho. Você que nunca participou, quem já participou já sabe mais ou menos como é que é o caminho. E não esqueça também que você pode avaliar a nossa aula. Você entra aí com esse QR Code que está aparecendo aí e você diz lá o que gostou, o que não gostou, dá a sua opinião. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. É isso aí. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o Governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Governo de São Paulo. Governo de São Paulo. Governo de São Paulo.